E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje finalmente nós vamos começar a conversar sobre o Emex Lisp, uma coisa que eu estou me devendo, já faz aí pelo menos uns 2, 3 anos. Faz uns 3 anos quase que eu quero aprender sistematicamente o Emex Lisp, por várias razões, isso é o assunto, inclusive da conversa de hoje, essa conversa inicial sobre a programação em Emex Lisp. E eu dificilmente tive oportunidade, como eu estou tendo agora. Inclusive, eu já tenho feito algumas coisas em Emex Lisp, mas assim puramente na orelhada, vocês já viram aqui na própria playlist sobre Emex algumas dessas coisas, mas a ideia é começar mesmo ali do Beabá e chegar a alguns objetivos, também assunto que a gente vai ver daqui a pouquinho. O ponto principal agora é a gente entender o que essa série que eu vou fazer junto com vocês, de aprendizado do Emex Lisp, pretende alcançar. Primeiro, a gente vai tentar compreender o máximo que der sobre os fundamentos da própria linguagem, do Emex Lisp. A gente vai aprender a criar funções, a trabalhar com funções de uma forma geral. A gente quer aprender a manipular variáveis do jeito certo, que tem várias formas de fazer isso. Algumas são inevitáveis, então não tem como errar, mas outras a gente sempre fica na dúvida. Vem cá, eu faço isso local, eu uso aquela forma de criar uma variável. E quando que eu uso aquela outra forma de criar e manipular variáveis? E a gente vai tentar esclarecer isso tudo. A gente vai aprender a usar o Emex como o interpretador dos nossos programas em Emex Lisp, que forem criados para usar no sistema. O site blauaraújo.com, inclusive, já é todo gerado através de um esquema desses. Eu tenho um programinha em Elisp, não fui eu que criei, é uma receitinha que eu peguei de terceiros. E eu uso o Emex meramente como um interpretador desse programa. O que o meu programa vai fazer? Meu programa vai pegar arquivos e diretórios de uma certa pasta, vai montar tudo aquilo em HTML e depois eu só tenho que fazer o upload para o meu servidor. E é bem prático o esquema, tanto que eu estou usando direto o meu site agora. Estou atualizando todo dia com alguma coisinha que a gente conversa aqui no canal. Então, a gente vai aprender a utilizar o Emex como interpretador de programas para uso no sistema. A gente também vai aprender a trabalhar uma coisa que para mim ainda é um mistério, que são as macros, mas está na essência da própria existência do Emex. E é uma coisa que eu não sei usar. Vou aprender aqui e vou compartilhar com vocês, tá? No fim das contas, a gente vai tentar, vai tentar não, a gente vai fazer. A gente vai aprender a criar pacotes e a publicar esses pacotes em um repositório em que a comunidade possa se beneficiar dessas nossas contribuições, desses nossos programas. Não sei ainda qual é a burocracia para isso, se é que existe alguma, mas a gente vai aprender a criar pacotes. O que são pacotes? O pacote seria o que a gente chama de namespace, né? Ou espaço de nome, onde você tem várias funções amarradas ou associadas àqueles nomes. E é claro que a gente está falando também de pacote no sentido físico, porque você vai criar um programa e vai distribuir de alguma forma. Mas esse programa não é exatamente um pacote. Tem uma receitinha que vai tornar esse programa acessível. Então a gente vai aprender a fazer isso tudo e se der certo a gente vai até publicar, né? As nossas contribuições ou pelo menos um pacote que a gente faça junto aqui ao longo dessa série. Esse é o aspecto do que a gente precisa aprender. Para quem é essa série? Para quem essa série está sendo produzida? Para começar para mim mesmo, porque eu estou louco para aprender ELISP e não é de hoje. Mas também é uma série para todo mundo que tem basicamente os mesmos objetivos, as mesmas motivações que eu tenho. Para começar, é customizar até os mínimos detalhes do Imex. O Imex é uma plataforma completa, né? Ou você pode chamar de ambiente integrado, expansível, todo construído em cima, principalmente do próprio Imex Lisp. Então, eu quero ter essa possibilidade. Mas eu quero ter essa possibilidade, primeiro, por uma questão funcional, utilitária. Eu quero deixar o meu editor do jeito que eu quero que ele se comporte. Mas também no sentido de exercer algo que me foi garantido pela licença do Imex. Imex é um software livre. É um software, inclusive, do projeto GNU. Portanto, apenas usando o Imex, eu estou subutilizando as minhas liberdades. Não estou aproveitando plenamente as minhas liberdades. As minhas liberdades só serão exercidas plenamente no momento em que eu puder exercer aquelas liberdades garantidas pela licença. Que é a liberdade de conhecer como é que o programa é feito, estudar esse programa, né? É a liberdade de fazer modificações, olha aí, né? E compartilhar essas modificações com outras pessoas, de compartilhar o código original, inclusive. Essas coisas que estão lá na licença do software livre. E se você não faz, não exerce o seu direito de modificar o programa, né? Então, você está subaproveitando a sua liberdade. Então, essa é uma das minhas motivações mais importantes. E, por último, né? A minha terceira e última motivação, e, portanto, essa série é para quem tenha também essa motivação, é aprender as formas de contribuir com pacotes e outros materiais, inclusive materiais como esse. Nosso trabalho aqui, aprendendo, divulgando o IMEX e a linguagem IMEX LISP para contribuir com a comunidade. Essa é a proposta dessa série e a motivação, né? O porquê aprender IMEX LISP também. Sobre o material que a gente vai usar para estudar. Basicamente, os resumos que eu vou fazer, vou mostrar onde que ficam esses resumos. Resumos e alguns exemplos e tudo mais, porque eu quero que esse trabalho seja fundamentalmente prático. Hoje vai ser a única, talvez a única oportunidade que a gente vai ter para falar sobre conceitos. Depois disso, os conceitos serão tratados durante soluções de problemas e apresentação de exemplos. Então, a ideia é que a gente faça um trabalho muito prático, mas como fonte de consulta, nada melhor do que o manual de referência do próprio IMEX LISP, né? Lá no Projeto Guilu. E um livro que também está no Projeto Guilu, que é uma introdução à programação de IMEX LISP, que é um material conhecidíssimo e está sempre atualizado nos endereços ali da... que você vai encontrar em BlauAraújo.com. Eu já vou falar sobre isso, já vou mostrar, inclusive. Antes, porém, tem esse trabalho que eu achei legal, um trabalho introdutório, me ajudou muito há um tempo atrás. Eu não sei como é que está hoje, se datou ou não, mas eu me lembro dessa playlist, porque foi onde eu tive o meu primeiro contato. E eu vou sugerir para vocês também. É no canal System Crafters, David Will, né? E tem uma playlist lá, que é Learning IMEX LISP. É basicamente o mesmo nome do nosso aqui, Aprendendo IMEX LISP. Só que ele fez isso já faz alguns anos. Esse link, assim como todo o material sobre o qual a gente vai conversar, será antecipadamente publicado aqui em BlauAraújo.com.br Esse endereço está na descrição do vídeo, já está publicado hoje de manhã. Eu já preparei esse resumo. Está tudo aqui anotadinho no nosso BlauAraújo.com. E vocês vão encontrar esses links que eu comentei agora, todos eles aqui também, tá certo? Então, aqui é o lugar da gente dar uma olhadinha no que foi conversado, não ficar só no vídeo, né? E apesar de não ter comentários nesse site, eu não coloquei nada. Eu quis que ele fosse um site super simples, HTML de ponta a ponta. Mas você querendo contribuir com alguma coisa, no sentido de correção, ou então de inclusão de um parágrafozinho aqui e ali, de uma conceituação a mais, você pode usar todos os nossos canais de comunicação para fazer a sugestão, de preferência já trazendo ela escrita, bonitinha, redigida, para eu poder apenas copiar e colar e dar o devido crédito aqui no site, tá? Então, esse material aqui das nossas conversas, todo estará no nosso site. Sempre antecipadamente, que é uma forma também de eu poder me orientar aqui na conversa com vocês, ok? Para começar, você não vai aprender Imex Lisp se você não souber o mínimo de Imex, até porque Imex Lisp existe para você incrementar, turbinar o seu Imex, ter o máximo de controle sobre o seu Imex. E o software livre você pode chamar de seu, né? É diferente de software proprietário, onde é sempre dos outros e os outros deixam você usar. E se quiserem dar dinheiro, se quiserem, né? Melhor ainda para eles. Aqui não, software livre, né? É seu. Então, é do seu interesse melhorar e tudo mais. Mas, enfim, você tem uma excelente ferramenta e vale muito a pena aprender a usar o Imex. E para aprender Imex Lisp, você tem que ter um mínimo, né? De saber se virar ali no próprio Imex. Se você está começando agora, é claro que você pode acompanhar esse trabalho, mas a melhor forma de você se desenvolver no Imex, primeiro, é claro, é você ter o Imex instalado. O próprio Imex tem um tutorial muito bom, altamente recomendável. Pelo menos para mim, ele vem em português. Então, eu acho que dá para todo mundo acompanhar. E você acessa esse tutorial abrindo o Imex do jeitinho que ele tiver. Não precisa se preocupar com aparência, com nada, porque seu objetivo é aprender. Você vai lá e tecla Ctrl H, tira a mão do teclado e aperta T. Eu falo assim porque o Ctrl H é segurando o Ctrl e apertando o H. E depois vem a tecla T, que é uma característica muito comum das sequências de teclas do Imex. Você tem várias teclas que são pressionadas simultaneamente, com outras que, depois de fazer o uso dessas teclas juntas, que você vai apertando. E isso é representado, como você pode ver aqui, dessa forma. C é Ctrl, H é H mesmo. E quando tem um tracinho, são as duas juntas. Você segura o Ctrl e aperta o H. Aí tem um espaço, é para você tirar a mão do teclado. E depois vem a tecla que você tem que pressionar. Então, Ctrl H, você vai entrar no tutorial. E lá, passa aí uma semana fazendo as tarefas do tutorial. Não é perda de tempo. Vale muito a pena mesmo. A segunda ferramenta, já supondo que você já conhece o Imex, você quer aprender a programar para o seu Imex, no Imex Lisp, e você quer apenas uma forma de praticar os conceitos e tal, nós temos, já, pelo menos na minha versão do Imex, a Imex 29, eu não precisei instalar um Rappel. Rappel é uma ferramenta que eu tenho comentado aqui em outros vídeos, mas para quem está chegando só por causa do Imex Lisp, Rappel é uma ferramenta muito comum no desenvolvimento em linguagem Lisp, que é onde você escreve o que você quer e tecla Enter. Aí, o que você digitou será avaliado, o resultado dessa avaliação vai ser impresso e o interpretador vai esperar uma nova entrada de sua, uma nova digitação. isso é o que significa read, eval, print e loop. Dessas iniciais, read, eval, print e loop, é que vem a palavra Rappel. É mais ou menos como um shell do Python, por exemplo, só que o conceito é basicamente o mesmo, só que é para Lisp, e o Imex Lisp tem o Rappel próprio dentro do Imex, que é o ILM, vou falar assim, simplificadão, ILM, I-E-L-M, como está escrito aqui, ILM. Como que você executa esse Rappel? ALT X, porque M é meta, e nós aqui no GNU, o M é ALT, então, ALT X e ILM. Do jeito que está escrito ali, tecla Enter e você estará com o Rappel. Eu vou mostrar esse Rappel hoje, não se preocupe, porque ele é bem interessante para praticar os conceitos. Enfim, mas se você se sente melhor digitando em um arquivo de texto, que você nunca digita em um arquivo de texto, onde é que você digita, seja qual for o seu programa editor de texto? Em um buffer, um espaço que é apresentado para você como uma folha em branco, e onde você escreve as coisas. E tudo que você escreve, enquanto você está escrevendo, está só na memória, num acumulador, num buffer. E só depois que você salva, é que os caracteres são transferidos para o arquivo. Então, o buffer é onde a gente trabalha. E existe um buffer entre os vários que inicialmente são abertos quando você inicia o IMEX. Um desses buffers é o Scratch Buffer. É o buffer de rascunho. É um buffer que já é aberto no modo IMEX LISP. O que significa modo IMEX LISP? Diferente lá do nosso bom e velho VIN, onde modo significa o modo de operação, em que você está no momento, tem um modo inserção para você digitar textos, tem um modo normal para você executar comandos de edição, tem um modo visual para você selecionar, ou então tem um modo comando para você salvar, ou então realizar alguma operação, lá na barrinha de baixo, na barrinha de comandos do VIN. No IMEX não é assim. Um modo é um conjunto de funcionalidades disponíveis para o buffer em que você estiver trabalhando. Basicamente é isso. Existem outros conceitos para modos, porque os modos também são divididos em modos maiores e em modos menores, mas todos eles são funcionalidades. Aliás, um dos nossos objetivos dentro dessa história de criar funções, etc., é criar modos também. Nós podemos criar os nossos próprios modos. Mas, por exemplo, a apresentação que eu estava fazendo, agora há pouco, é essa aqui, isso aqui é um texto que está sendo executado num buffer, que está com as funcionalidades do modo org, org mode. Se eu mudar aqui para o Scratch Buffer, que eu vou fazer agora, eu vou fazer através de um atalho que eu mesmo criei, para o meu uso, esse daqui é o Scratch Buffer, inclusive com o texto que eu customizei. O Scratch Buffer, como pode ser visto aqui embaixo em algum lugar, aqui ó, Lisp Interaction, este Buffer, ele já é iniciado no modo Elisp, ou Emacs Lisp, ou Lisp Interaction, como está escrito ali embaixo, que é o quê? O Emacs vai disponibilizar várias funcionalidades para a gente digitar código em Emacs Lisp. Então, se você tiver, por exemplo, alguma coisa relacionada a complemento de código, já vai estar à sua disposição. Por exemplo, aqui ó, eu vou escrever alguma coisa, como Print, por exemplo, veja, já tem o autocomplemento e tal, isso são configurações minhas, não é assim por padrão, mas o fato de estar num buffer, neste modo de operação, já dispara algumas configurações que eu fiz, entre elas o autocomplemento e até essa ajuda aqui, né, exibida, sem precisar fazer nenhuma descrição de nada, que é o recurso interno do Emacs. Né? Então, o Scratch Buffer é excelente para a gente fazer testes, por exemplo. Então, por exemplo, eu não estou escrevendo texto. Se eu escrever aqui banana, banana vai dar, inclusive, um erro de sintaxe, ali embaixo o meu linter vai reclamar, você não vai ter nada disso no Emacs peladão, tá? Isso aqui era a minha configuração. E você pode usar a sua configuração, ou então começar no Emacs do zero, como a gente tem várias orientações aqui. Mas o fato é que banana não tem nada, não significa nada para o Elisp, né? Se eu chegar aqui, eu posso até tentar avaliar isso. Como é que eu avalio o que está num buffer como esse daqui, ou qualquer buffer do Emacs? Eu vou e teclo Ctrl X, Ctrl E, e eu vou tentar avaliar a expressão que estiver antes do cursor. E olha aqui embaixo, apareceu um erro, porque banana não significa nada no Emacs Lisp. Mas eu poderia fazer algo como print, e aí, banana. E isso já é uma função que seria executada, e ela está ali entre parênteses, a gente vai falar sobre os parênteses, e aí executando aqui embaixo, bem pequenininho, por causa da fonte, né, que eu configurei para o meu Emacs, você vai ver bem pequenininho aqui, que é banana, banana, ou seja, avaliou a expressão como banana, e ainda executou a função print, que imprimiu banana. Não importa se você não sabe o que é isso, o que importa é que você entender que o Scratch Buffer é um lugar muito legal para você testar também o que você estiver descobrindo. descobrindo. Então, por exemplo, se eu teclar 15, né, só está meio chato esse meu autocomplemento aqui, e fizer Ctrl X e, né, Ctrl E, olha aqui embaixo, ele foi avaliado. Qual a diferença de trabalhar no Scratch Buffer para trabalhar no Rappel? No Scratch Buffer, eu posso até criar várias funções, criar um programa completo, testar. Se o meu computador não desligar, eu estou de boa, porque se desligar, o Scratch Buffer é zerado. Agora, se eu estiver apenas experimentando, talvez o Rappel seja mais prático. E eu vou mostrar para você o Rappel agora, ó, eu vou fazer Alt X, e é o... Ah, tem até um atalho que eu criei para ele, né, é o espaço OR, né, mas eu não vou usar, estou mostrando da forma que todo mundo vai ter a disposição. na minha forma customizada. Mas está aqui, esse é o Rappel de MaxLisp. E aqui é a mesma coisa, teclei Enter, é um símbolo inválido, tá certo? Mas se eu fizer, aqui, ó, print, salve simpatia, né, meritíssimo, salve simpatia, ele não só, essa expressão não só foi avaliada como salve simpatia, porque é o valor do último elemento aqui, e como também foi executada. Então, o Rappel tem essa coisa. Isso é o Rappel, muito simples, é uma ferramenta muito útil para praticar. Às vezes eu vou usar o Rappel por uma questão de visibilidade, e às vezes eu vou usar o Scratch Buffer por uma questão de volume de conteúdo que eu preciso ter ao mesmo tempo aqui na apresentação para vocês. Beleza? Então tá, vamos voltar aqui para o site para seguir as recomendações. No site eu não vou passar por isso tudo, no site, inclusive, eu tenho aqui uma configuração mínima para você executar no seu Imex, se ele estiver peladão, como veio ao mundo, aí você pode executar esses comandos na ordem que eu coloquei aqui para vocês, para ter assim um visual um pouquinho mais agradável para estudar, tá? Não precisa usar o Imex para o resto da vida. Fazer o tutorial para aprender a se mexer, executa esses comandinhos aqui sempre que for praticar, e para fazer também os exemplos, acompanhar os exemplos aqui dos nossos vídeos, ok? Essa é a minha sugestão para você. Tem vídeo na playlist de Imex, tem vídeo sobre o básico do básico do Imex. É antigo, mas não mudou nada desde então. Inclusive, neste vídeo, eu tenho lá o link para um guia super rápido e prático para você, ter ali anotado ao seu lado sua cheat sheet, sua colinha de atalhos do Imex para as ações mais básicas de edição de texto, tá? Enfim, outra fonte, para mim, uma das mais importantes e mais práticas que tem para estudar o Imex, são aquelas teclas onde a gente aciona as descrições. Tem descrição para tudo. Então, o Ctrl-HT abriu o tutorial, não é verdade? Ctrl-HV, com o cursor sobre o nome de uma variável, por exemplo, vai abrir várias opções de variáveis para serem descritas, mas vai priorizar aquela em que o cursor estiver. Então, ajuda a gente a descobrir para que servem as variáveis, funções para que servem funções. Então, Ctrl-HF para descrever uma função que você tenha dúvida. Ctrl-HV variável, Ctrl-HO, aí é símbolo, e símbolo pode ser variável, função, macro, tem um monte de coisa. Ctrl-HM, para você saber quais são as funcionalidades que estão ativas no modo em que você estiver trabalhando. Essa é uma ferramenta poderosíssima para consulta mais rápido do que você ficar procurando, às vezes, lá no Google, no seu buscador favorito, no chat GPT. A informação sobre aquilo que você quer está ali à sua disposição. E tem uma razão para isso, a gente vai entrar nesse assunto já já. Então, essas são as recomendações. Rapidinho, para fazer a retrospectiva, a gente mudar de assunto. Primeiro, conheça o Imex, aprenda a se virar no basicão do Imex. Faça o tutorial, ou então assista a nossa série de vídeos do Imex, a série mais antiga, onde eu vou do Beabá. Eu mostro os movimentos básicos do Imex, e dou uma listinha de cola para você. Segundo, utilize o Rappel para demonstrações, ou simplesmente utilize, se você tiver um pouco mais de confiança, o Scratch Buffer. Lembrando que o Scratch Buffer não é para trabalhos definitivos. Quando você está com algo ali, que você quer salvar, e você salva no próprio Scratch Buffer, aquilo é salvo em um arquivo, e o Scratch Buffer continua sendo o Scratch Buffer. Mas você vai ter um arquivo, então você vai começar a trabalhar em um arquivo. não é um buffer relativo ao arquivo, e não mais no Scratch Buffer. Enfim, o Rappel Scratch Buffer. E utilize as fontes de consulta que eu coloquei no site, mais essa, Ctrl-HV, Ctrl-HF, Ctrl-HO, Ctrl-HM, e tem um monte de Ctrl-H. É bastante coisa, é muita ajuda que você pode obter, porque o código IMEX é autodocumentado, isso está na história do próprio IMEX. e eu quero a gente gostar do meuтировочно, e eu quero a gente gostar do meuulars